Ainda usando o contexto de classificação para adquirir conhecimentos que vão ser usados em comunicação digital, vamos dar uma olhada no que eles chamam de base ingenuo ou naive, que é um classificador que faz uma assumption, ele assume que os parâmetros de cada classe são independentes dada aquela classe, ou seja, a independência condicional simplifica pelo fato de que ao invés de eu tratar de distribuições conjuntas, eu acabo podendo apenas multiplicar distribuições marginais. Então, essa figura tenta exemplificar isso, suponha que você tenha dois parâmetros, x e y, e eles são, na verdade, eles são correlacionados, eles não são independentes e aqui está representado, por exemplo, o que seria essa distribuição conjunta. O classificador é chamado de ingenuo porque, para simplificar a vida dele, ele assume que elas são independentes. E aí você vai obter essa distribuição de x e y fazendo a multiplicação da probabilidade de um parâmetro vezes a do outro, como se eles fossem independentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um vetor, ele tem dois parâmetros, então ele deveria ser descrito como uma distribuição conjunta, só que isso vai complicar porque a estimativa fica mais difícil, eu preciso de mais dados, o custo computacional fica maior. Então, o que esse classificador assume? Como eu preciso das likelihoods, ou seja, dado a classe das distribuições, eu vou simplificar dizendo que eu assumo uma independência condicional e eu pego uma variável x e aí eu tenho uma distribuição unidimensional e multiplico por outra unidimensional. Então, esse conceito vai aparecer também quando a gente está lidando com, por exemplo, símbolos transmitidos em um canal que não tem memória e eu posso assumir que na saída esses símbolos são independentes. Então, esse tipo de conceito aparece aqui nessa forma de um classificador de peixe em gênero.